O aeroporto regional de Pato Branco Juvenal Cardoso é movimentado. Além da linha regular, tem movimentação intensa de aeronaves particulares. Somente na aviação executiva de janeiro a março deste ano foram 905 aeronaves entre pousos e decolagens. A aviação comercial voos regulares da Azul, 144 pousos e decolagens e 22 pousos e decolagens de aeromédicos. Mas para receber aeronaves maiores e estimular outras empresas com novos voos, o aeroporto necessita de ampliação. Uma das obras é aterrar a cabeceira que dá para o bairro Fraron. De acordo com o secretário de desenvolvimento econômico, Gerson Mioto, o trabalho começa nos próximos dias. Com a anuência da ANAC, a partir do dia 6 de maio, nós, município de Pato Branco, estamos autorizados então a iniciar esse aterramento na cabeceira 25. Isso vai ampliar as possibilidades para que o Pato Branco realize outros voos? Sim, a partir desse aterramento. E aí, com a ampliação da faixa de pista, sim, o Pato Branco terá condições, o aeroporto, de receber novos voos e novos jatos, digamos assim, novas aeronaves com propulsão a jato. Outra expectativa é sobre o novo terminal de passageiros. Essas imagens dão uma ideia de como vai ficar a obra, que terá mais de 6 mil metros quadrados de área construída. A licitação para o início da construção depende de um ato burocrático do governo do Estado. Nós estamos com o projeto, já está dentro da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná. Falta apenas a assinatura do nosso secretário de Estado e do nosso governador. Recebendo isso, nós recebemos a emenda, que deve ficar em torno de 35 milhões. E aí, nós já começamos o processo licitatório desse novo terminal do aeroporto do Pato Branco. Deve começar esse ano. Com certeza, queremos iniciar esse ano. E aí, nós vamos lá.